Alunos do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora participaram no dia 10 de outubro do projeto Conheça a Câmara. E para a gente ter mais detalhes, ao meu lado está a Flávia Duarte, ela que é assistente social aqui do CAC. Flávia, uma visita diferente, além de conhecer a Câmara, vocês falaram sobre assistência social, como é que foi? Então, nós aproveitamos o projeto Conheça a Câmara para trazer os alunos para conhecer o funcionamento da Câmara Municipal, mas além disso, nós podemos também falar um pouquinho sobre o trabalho do Serviço Social no Centro de Atenção ao Cidadão. Quem está em casa, quer participar, quer conhecer a Câmara, como é que faz? Então, as pessoas têm que se organizar em grupos para que venham conhecer a Câmara e é só ligar para um dos nossos telefones aqui da Câmara para poder agendar. Vamos mostrar algumas imagens, como é que foi essa visita. Eu queria que você detalhasse para a gente como é que começou, eles conheceram o que aqui na Câmara? Então, inicialmente a gente fez a apresentação do prédio, e a história desse prédio, do funcionamento da Câmara. Depois a gente veio com eles até o plenário, onde a gente fala do trabalho dos vereadores e a atuação da Câmara Municipal. E, posteriormente, a gente falou bastante detalhado do Centro de Atenção ao Cidadão, os serviços que o Centro de Atenção ao Cidadão tem, e também do Serviço Social da Câmara Municipal. Falava para a gente concluir, qual é a importância desse projeto, dessa visita? É importante para que a Câmara se coloque próximo da população, para que todos saibam como é que é o funcionamento da Câmara e o papel dos vereadores, para que as pessoas possam participar cada vez mais desses projetos aqui.